Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer a música do Queen, do Fred Mercury Chamada Love of My Life Quem for inscrito, deixa aqui meu like gostoso Fica até o fim do vídeo e compartilhe com fome Vamos lá Fica até o fim Fica até o fim do vídeo e compartilhe com fome Fica até o fim do vídeo e compartilhe com fome Fica até o fim do vídeo e compartilhe com fome Fica até o fim do vídeo e compartilhe com fome